Oi gente, eu sou a Isana Guilherme, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Já se inscreve aqui nas nossas redes sociais, os links estão na descrição. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam. Agora chega de falar e vamos para a produção do nosso vídeo. Bom gente, vamos fazer aí o nosso albinho na caixinha. Aqui eu já vou começar mostrando para vocês uma parte muito importante para quem vai fazer manualmente. Eu não deixei as marcações sobre a arte, tá? Eu não coloquei aí os vincados, né, os pontinhos vincados aqui, ó, nas suas extremidades, para não deixar o trabalho feio, para não ficar aquela coisa aqui marcada por cima. Então, antes de você cortar o contorno, é importante que você vinque. Então, aqui, ó, eu deixei a direção. Vocês estão vendo, ó? Então, vamos lá. Assim o trabalho vai ficar mais limpo. Para quem for aí recebendo, vai ver todo aquele pontilhado. Nós vamos aqui, ó, vincar. Prontinho. Prontinho. Aí a gente pode fazer o corte do contorno, tá? Isso vai deixar o seu trabalho mais limpo, mais bonito, aí com acabamento melhor. E aí a gente parte aqui para o corte. Prontinho, ó. Agora a gente já tem ele aqui, ó. Só terminar de vincar. Prontinho. E vai ficar assim, ó. Super fácil de fazer, né? E muito mais legal, ó. Muito mais eficiente dessa forma que fica limpo, muito certinho. Então, agora a gente vai partir para a montagem. Eu já tenho aqui três peças dessa. Que eu vou vincar e aí a gente vai fazer. Aqui para usar, para montar o albinho, eu fiz um 180. E aqui tem a parte onde vão as fotos. Que aí eu usei o adesivo 115 gramas, tá bom? Essa aqui é a parte das fotinhos. E todo o resto do material foi 180 gramas. Agora a gente vai montar, não tem segredo. Então, vamos lá. A parte da caixinha e do saquinho de fotos vai estar disponível somente na versão paga, tá? Versão gratuita é somente o cartão aí, albinho. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 E aqui, ó, tem essa parte aqui, ó, do saquinho. Como eu fiz na máquina de corte aqui, eu deixei já vincado, tá? Então, vai ser só destacar. Tá vendo aqui, ó, não sei se dá pra ver, tem um pontilhado. Então, na hora que a gente colar, vai ser só dobrar aqui e destacar. Senão, você só manda aí da forma convencional pro cliente recortar. Coloca bem pra baixo, tá? Bem lá no fundo, pra não correr o risco de quando a pessoa cortar aqui ou destacar, rasgar as fotos, tá? Ela tem que tá lá no fundinho. Aí, a gente passa um pouquinho de cola aqui. Pronto. Não esquece, essa parte aqui está na versão paga, que também tem o molde limpo, caso você queira personalizar da sua forma. Junto vai aqui, ó. Eu fiz uma tagzinha aqui, ó, frente e verso. Se você tiver aí, laminadora pra poder plastificar, melhor ainda, tá? Não tem, eu vou te ensinar como fazer aí de uma forma mais simples. Vai ser um chaveirinho aí pro cliente, é um agradozinho. Coloca só um pinguinho de cola aqui pra posicionar ela certinha. Aqui vocês vão personalizar com o nome do casal. Aqui é só uma tagzinha, a gente corta em volta. Pra quem for fazer máquina de corte, adquiriu a versão paga, eu vou deixar o contorno certinho pra ser cortado no placil, tá? Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, foi esse nosso arquivo aí, nossa caixinha aí. Um álbum diferente, né? Não é o convencional, é uma lembrancinha. Eu acho que ficou uma fofurinha, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like, seu comentário. Vejo vocês no próximo, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.